Ao vivo Toca uma regueira aí Pro meu pé de balançar Pra fumaceira subir Fala terror, quero viver junto assim Subiu a areia Quando a molecada se ligou DJ a tua manda no seu recado No reggae você nunca sente dor Subiu a areia Só reggae e hip hop no salão Se você não gostar do reggae music Não vai passar o verão no piscinão Vamos junto, vamos junto, então O meu pé de balançar E pra fumaceira subir Subiu, subiu O meu pé de balançar E pra fumaceira subir Final de tarde lá na casa do maninho Marca a ponte com essa raça pra fazer concentração Tá tudo certo, tá tudo na chala As orelhas pra agachar os cabelos Caso limão Puxo E ô meu Toca uma regueira aí O meu pé de balançar E pra fumaceira subir Subiu, subiu E ô meu Toca uma regueira aí E pra fumaceira E pra fumaceira E pra fumaceira subir Subiu, subiu, subiu Subiu, subiu E ô meu Toca uma regueira aí E pra fumaceira E pra fumaceira subir Debbie Johnson Debbie, Debbie, Debbie Debbie E a mão Você se chama CrossFit for right 2006, ano da revolução Debbie, hard, gole, raque Tá na hora de tacar fogo nessa Babilônia Vamos queimar tudo e começar tudo de novo Amandinha e banda Com a borbida Fua Tamo na área Sim Eu quero ver vocês Yeah Puta velha Não pode se entregar Põe os seus track logs Para balançar com a sombra Puta velha Não pode se entregar Na T-Track logs Para balançar Taca fogo Fogo Não deixe o fogo apagar Só assistindo a Babilônia Se acaba Taca fogo Fogo Não deixe o fogo apagar Só pedrada Fua Desculpa Se eu não sei brincar Como Puta velha Não pode se entregar Põe os seus track logs Para balançar com a sombra Puta velha Não pode se entregar Só assistindo a Babilônia Se acaba Com a mão Taca fogo Taca fogo Taca fogo Taca fogo Taca fogo Taca fogo Eu quero ouvir 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 Alô Brasil Taca fogo 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 Quero ouvir Taca fogo 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 Que ela seja incerta, que ela seja incerta num lugar bom Olha o reggae Oiô, 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 oiô Fazer uma casinha no alto do morro, é tudo que eu pedi pra já Saí dessa cidade, soltado meu cachorro, fugi da Babilônia Fazer uma casinha no alto do morro, é tudo que eu pedi pra já Saí dessa cidade, soltado meu cachorro, fugi da Babilônia Aqui eu sou Marajá, a natureza é minha luxúria Viver de frente pro mar linda, sei que Deus me ajudará Aqui eu sou Marajá, a natureza é minha luxúria Viver de frente pro mar, sei que Deus me ajudará Fazer uma casinha no alto do morro, é tudo que eu pedi pra já Saí dessa cidade, soltado meu cachorro, fugi da Babilônia Fazer uma casinha no alto do morro, é tudo que eu pedi pra já Saí dessa cidade, soltado meu cachorro, fugi da Babilônia E quando a noite chegar, risa de oeste sofrá Sinto a esperança no ar, o mar é cheio e ajudará E quando a noite chegar, risa de oeste sofrá Sinto a esperança no ar, eu sei, o mar é cheio e ajudará E a felicidade se encontra nas coisas mais simples da terra Às vezes a paz e um sorriso pode desarmar uma guerra Aqui tô mais perto de Deus, perdendo meu filho brincar Cidade vou dizer adeus, não sei se eu vou voltar Fazer uma casinha no alto do morro, é tudo que eu pedi pra já Saí dessa cidade, soltado meu cachorro, fugi da Babilônia Fazer uma casinha no alto do morro, é tudo que eu pedi pra já Saí dessa cidade, soltado meu cachorro, fugi da Babilônia Eu, 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 eu Amém. 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 Porto, sol, vai lembrar você Porto, sol, vai lembrar você Quando chega o entardecer É impossível não lembrar de você Dos momentos que juntos passamos ao sol Num temporal você estava também ao meu lado Na grana, em paz, na pracinha, num fim de semana Batendo na casa do sol Pra amanhã nascer feliz E a melancolia das ondas quebrando Sozinha sem você Lembrando teu beijo salgado E pedindo um abraço pra aquecer Porto, sol, vai lembrar você Porto, sol, vai lembrar você Porto, sol, vai lembrar você Porto, sol, onde está você